E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, jogo novo no canal, primeira vez que eu tô jogando, vamos ver como é que o Jean se sai aí no meio dos barros, vai vendo. Spin Tiles Mood Runner, vamos nessa então? Eu tô fazendo o primeiro objetivo que é obrigatório, tá? Pra depois a gente começar o modo carreira, não sei se tem modo carreira, não deu pra me olhar direito o menu lá, né? Mas depois tem um esquema lá, acho que é pra jogar livremente, né? Vamos nessa? Bom, se vocês curtirem, soca o dedão no like e compartilha o vídeo pra dar aquela força no canal. E como sempre, tentar bater uma meta aí de like bacana pra dar aquele incentivo no canal, beleza? Então vamos, eu comecei com esse caminhão, nem sei como é que é, vamos ver como é que a gente se sai, né? Deixa eu, não, mudar o caminhão não. Ligar o motorjão. Aí, beleza. Já tá certo, soltar o freio de mão e vambora. Galera, é o seguinte, eu já joguei Spin Tiles, eu tenho Spin Tiles, o primeiro, né? Eu curto jogar Spin Tiles com a campo lá de fora, por quê? O barato dele é você ver ele passando pelo barro, entendeu? Esse tipo de coisa. Porque pelo lado de dentro, ó, não tem graça você ficar vendo, ó, o retrovisor não funciona. Vou ficar olhando pro volante aqui, não tem graça, entendeu? Então eu espero que vocês compreendam. E deixe nos comentários aí também se o que eu falei tá correto, tá? Eu acho bem mais divertido ver o cenário pelo lado de fora, assim, ó. Os barrão aí, ó, vai que vai no meio do otoleiro, ó. Tamo nem aí, véi. Ai, vai quebrando. Olha só a dificuldade que a gente já pegou aqui, já. E aí, Jão, hein, tá perdido, Jão. Vai, fi. Não vou ligar o diferencial agora, não. Vai sem. Ó. Eita, nóis, hein. Espintar eu sempre achei bacana, cara. E pelo que eu vi, eu não sei se eu tô falando bobeiro ou não. Eu li mais ou menos por cima. Ô, Jão, onde você vai, Jão? Precisa sair do barro, você tá querendo entrar no barro, fi? Eu acho que esse Espintar eles vão ter multi-play ainda. Pelo que eu entendi, né? Ó, chegamos. Vamos pegar a nossa carga aí. Ó, o Jão querendo derrubar a cerca. Que bacana, cara. Haja barro, hein. E a única coisa que, até no outro Espintar, que a galera não curte, nem eu curto muito. É o sistema de câmera, cara. Aí, Jão. É, não. Modo avançado, não. Olha aí, ó. Tem que clicar ali, que é fixar o guincho, né? Então vamos aqui, ó. Não, que fixar o guincho, Jão. Olha aí. Aí, já pegou, já. Ô, louco. O Jão fixou o guincho aonde? Pera aí. O Jão tá meio louco, rapaz. Seleciona a origem do guincho, eu não quero. Aí, beleza. Aí, ó. E o Jão entrou com a campo lá de dentro. Beleza. Vamos nessa. Ele já deu a entrega pra gente? Eu tirei? Ótimo. Agora aperta o mapa da navegação para localizar o seu próximo destino. Eita. Já era pra ter dado destino? Nós estamos aqui. Rapaz, olha o que a gente tem que ir ali. É muito chão, hein? Eu vou vir por aqui, dar a volta. Vou pro lugar seguro, né? Jão não é bobo, não, filho. Por aqui. De boinha. Ok. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Agora, eu tô tentando mudar a câmera. E eu mexendo a marcha ali. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Desengatar, desligar, mudar o caminhão, fixar o guincho. Não. Aqui. Não também. Eu queria automático, né? Agora o Jão se perdeu aqui, Jão. Agora se dançou, filho. Ó, isso que eu falo pra você, ó. A câmera. Bora. É assim mesmo. Não consegue ficar muito perto do caminhão, cara. Pra gente ver, ó. Ei, rapaz. Ah, que cai. Não vou ligar o diferencial, cara. Aqui vai. Não vou passar naquela água, não. Passa, né? Esperma. Ó. Primeirinha a mais. Eita, Jão, hein. Eu sei que é por aqui. Derrapa, cara. Agora tem como a gente colocar aqui no mapa, ó. A gente tá ali. Vamos dar um zoom aqui. A gente vai ter que entrar por aqui, ó. Aí, beleza. Aquela estrada, né? Conheceu no jogo? Já vou pegar a toleira. Você é louco. E não, né? É uma pena não ter outro tipo de câmera, né, cara? Eu vou pegar a espada aqui mesmo, né? Eu marquei a espada, né? Deixa eu ver. Opa, tem que entrar aqui. Eu poderia cortar caminho aqui também, né? Será que dá? Vou ter que ir pra mim ver, ó. Olha lá, o pneu. Andou um pouquinho no assalto. O pneu já limpou, ó. Pouco louco o bagulho. Ah, não tem como entrar aqui, ó. É que eu ia tentar entrar pro meio do mato, ó. Será que aqui vai? Jão, é meio louco, rapaz. Não vai, é tudo fechado, ó. Tudo fechado aqui, ó. Então a gente vai ter que vir por aqui mesmo, galera. Vambora. Ah. Meio... Meio ruim de jogar assim por dentro, mano. O personagem parece que tá meio perdido no rolê, né? Dobrado de mão, né? Aí, beleza. Agora eu entro aqui. Ô, Jão. Aí, agora deu. Agora a gente chega até o final. Cadê o marcador? Aqui. Aqui. É, câmera. Ah, aqui, ó. Uma câmera mais longe. Aí sim, garoto. Tem uma mais longe ainda? Deixa eu ver. Aí. Ah, mas daí a câmera ficou muito baixa. Aí eu dou valor, hein? Vou passar relando aqui. Vê. Ó, vou rascando o caminhão. Eita, agora vai tolar aqui. Agora vai tolar aqui. Ó. Queria ver pra mim mudar ali o diferencial. Eu acho que indisponível. Ah, não tem ainda. Esse caminhão não tem. Beleza. Vambora. Só que antes disso, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou tomar posição aqui. Bater uma fotinho chique, né? Sim. Tá show, né? Beleza. Tá batida a foto. Agora podemos ir, João. Só falta que entrar de rei ali. Não, podem entrar de frente. Ó. É de frente lá? Deixa eu ver. Ah, falei que é de ré, cara. Não ia ser tão fácil. Não ia ser tão fácil assim, né, João? Não ia ser tão fácil assim, né, João? Ante vá. Não ia ser tão fácil assim. Tá? Eita Vou roubar a árvore ali O João tem uns 100 anos de experiência, né? 100 anos de experiência Será que encaixa? Ó, aí vem, bicho Reboque posicionado, agora pressione Pressionamos desengatá-lo Ok, aonde, filho? Aqui Aí, garoto Afaste-se do reboque pra concluir o desafio Ok Já era Você concluiu o desafio Tempo, 18 minutos Combustível, distância, objetivo, bônus Não identifique nenhum veículo concluído Não dirija na contramão Concluído, volte ao menu Bom, é isso aí Espero que vocês tenham curtido Se quiser ver mais gameplay deste jogo Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Pra dar aquela força no canal, beleza? E deixe nos comentários o que vocês acharam Eu vou tentar responder vocês na medida do possível Beleza? Eu vou ficando por aqui E já sabe Se você é novo no canal Ou já faz parte do canal Dá uma olhadinha na nossa playlist Lá de esquerda e onde Que tem muita gameplay bacana Pra vocês assistirem Forte abraço E Fui! 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 Fui!